. Não se soube algumas vezes, já houve aqui, na estação do Bosque, São Brás. É absurdo. Os problemas eventuais dessa estação não é nem o curto da fiação. Por exemplo, isso foi financiado por recursos públicos, porque não pode usar o banheiro que tem em alguma delas. Isso é muito pior do que o de fiação, o de acesso. Algumas catracas não funcionam, se for na maioria dos terminais, a maioria das catracas não funcionam. Por exemplo, na Maracaqueira existem 5 catracas e só 2 funcionam. Lá no Tapanã existem 5 catracas e só 2 funcionam. Essas pessoas que ficam aqui orientando, a maioria delas não orienta, não ajuda. Eu recordo uma vez na estação do Tapanã que uma dessas auxiliares estava lá de manhã cedo, e se negou a ajuda uma cadeirante a subir no ônibus. Porque na alegação da auxiliar, a cadeirante não tinha tomada dana. E isso é um problema muito pior do que o de fiação. Todo dia não, mas ano passado usava tudo de escola. Daqui a gente aqui. Então não é a primeira vez que acontece alguma coisa. Algumas estações já tiveram dedos quebrados. E muitas testações, então não tem segurança. Tem, por exemplo, o tópico que não funciona quando vai fechar. E muitas coisas do tipo. Mas acho que o maior problema é a locação. Também é o tópico de segurança. Eu acho que nos terminais, que é onde tem mais gente. Não é seguro, não tem supervisão nenhuma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí